Só mais uma vez, aquele almozinho gostoso que só você sabe fazer Vem, bregão da rainha, pra você arrastar seu chefe no chá Faz que desse jeito, só você sabe fazer Olhos nos olhos, tanta vida pra viver Charminho doce, pedacinho de você Diz a frase certa, só você sabe me abrir E só assim, que eu consigo descobrir Como é gostoso, me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã, talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã, talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez É, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Que o tempo passe mais um pouco de você E amanhã, talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã, talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez A Rainha Toca Eu nem sei o que é carinho Essas ruas, solidão me usou e bateu na minha cara E toda vez que eu chegava em casa Lembrava de você pra mim sorrindo Nessas horas, eu queria estar com você Deitada na cama, fazendo amor, assistindo a TV Que besteira minha Achar que o nosso amor já tinha virado rodina Mal sabia eu que já estava apaixonada E sem você eu fico com uma cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu, mas eu não te esqueci É que o destino não sorpreende muito a gente Mas já tô indo embora, não vou chorar na sua frente Você pra mim, amor, foi tudo Não vai ser fácil encontrar um bom substituto Eu sei que já faz tempo que a gente não se vê mais A nossa história vem de um tempo atrás Faz tempo que eu nem sei o que é carinho Nessas ruas, solidão me usou e bateu na minha cara E toda vez que eu chegava em casa Lembrava de você pra mim sorrindo Nessas horas, eu queria estar com você Deitada na cama, fazendo amor, assistindo a TV Que besteira minha Achar que o nosso amor já tinha virado rodina Mal sabia eu que já estava apaixonada E sem você eu fico com uma cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu, mas eu não te esqueci Sei que o destino não sorpreende muita gente Mas já tô indo embora, não vou chorar na sua frente Você pra mim, amor, foi tudo Não vai ser fácil encontrar um bom substituto E essa vai pra todos os apaixonados Assim como eu Liene Show Essa é pra tocar no seu paredão com força Sem você a vida pode parecer Um porto além de mim Coração sangrando Caminho de sol no fim Nada resta, mas o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partindo e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou Na inocência cega Na inocência cega no risco das palavras Até no risco da palavra O amor Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partindo e até no risco da palavra Por isso estou partindo e tão forte assim Nada resta, mas o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partindo e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou Na inocência cega no risco das palavras E até no risco da palavra Te amo e o tempo não varreu isso de mim Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partindo e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou Da inocência cega no risco das palavras E até no risco da palavra Amor Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase uma louca de amor Desesperada Completamente apaixonada Não tem nada Vem me ver Alô Posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo O que você fez comigo Me deixou quase uma louca de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Solene apaixonada Solene apaixonada Me acendendo em suas mãos Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem 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 Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou 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 Tocada pela primeira vez Com uma virgem Com uma virgem Com uma virgem Com uma virgem Tocada pela primeira vez Com uma virgem Com uma virgem Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Essa daqui eu sei que fez parte da história de muita gente Assim como fez parte da minha Relembrar e viver Então vamos com o bregão da rainha pra tomar cachaça Deu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando o mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Deus sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado E por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando o mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz amor comigo, faz amor Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Do meu coração Do meu coração Essa vai pra todos os caminhoneiros E motoristas de aplicativo aí do Brasil e do mundo Pega o da Rainha Liene show Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito à sombra de um dragão Tinha o sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito à sombra de um dragão Tinha o sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Pregão da rainha, pra você tomar cachaça, vem! Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontrem E que passe a ser vida ao que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre o seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quanto eu te abraço E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que o meu corpo encontre o seu corpo De um jeito que só você sabe De um prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Essa é pra relembrar O bregão da rainha pra você Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi na sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite te regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho a vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Seja alegria Pois eu te amo tanto Já não consegui esquecer As tolices Que você diz nessas horas Já tentei Mas não posso Eu tenho a impressão Que o amor que um dia existiu Entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Perdi que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo tanto Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais se tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Quando tento me divertir Nos lugares Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração Você vive em meu coração Eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Não tem jeito 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 Mesmo Será que foi saudade Que te machucou por dentro Você fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Bracão da rainha Bracão da rainha Vim tomar cachaça Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga sua estrela Em todo caso Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar E quando alguém conquistar o seu amor Se é hora de ir Se é hora de ir Então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora É as palavras que eu não pude dizer E se o vento E se o vento hoje sopra Vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora É as palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra Ao seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você E amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Até que alguém ocupe o seu lugar É sucesso na TV E também na internet No Face já tá bombando O vídeo das empreguetes É sucesso na TV E também na internet No Face já tá bombando O vídeo das empreguetes No Youtube que poupou No Twitter que estourou Um bonde da pisadinha E essa moda já pegou Todo mundo mexe Todo mundo mexe No passinho das empreguetes Todo mundo mexe Todo mundo mexe No passinho das empreguetes Todo mundo mexe Você não me quer E só me diz agora Se papai fica da dói Vem dar beijinho a qualquer hora Quando ela passa Mexendo o vumbum O coração dispara Trazendo tudo, tudo Sinta só o som da caixa Fazendo pé, pé O som da guitarrinha Fazendo ti, ti, ti Tira o copo da cabeça E dá uma rodadinha Se você quiser beber Vai tomando na letrinha Eu pego e não se apega Bye, bye Vem a dançar na pisadinha De papai Roda, roda Dá uma pedalada Deixa o boy boy Eu pego e não se apega Bye, bye Vem a dançar na pisadinha De papai Roda, roda Dá uma pedalada Eu sou o playboy Eu pego e não se apega